Eu gostaria de conversar agora, eu e você. Como vocês sabem, sou jornalista, sou diretora responsável do Instituto Esco de Ligiano, que esse ano completa 10 anos. Também tenho a honra de fazer parte do Grupo Diálogo e Paz, que é um grupo interreligioso, que foi criado pelo Cardeal do Rio de Janeiro, Dona Anitta Enfesda, e também sou a mediadora na live também criada pelo Cardeal, uma live interreligiosa, que acontece todas as quatro-feiras às 17 horas. Desde que o Instituto Esco de Ligiano foi criado, eu sempre uso duas frases. A primeira, a pior ignorância é por ignorar. Então, muitas vezes, as pessoas falam algumas coisas a respeito dessa ou daquela região, porque de verdade elas não conhecem a história dessa região. Por isso, elas não têm o principal, que é o respeito. A segunda é que, através da inclusão da diversidade religiosa, através do respeito da cultura, conseguiremos chegar ao nosso ponto, ao nosso objetivo, muito mais rápido. porque o diálogo será avançado. E eu acredito sempre no diálogo. Isso não quer dizer que, em determinadas situações de muita gravidade, não tenhamos que partir para o enfrentamento. Mas o enfrentamento não quer dizer que você vai para um ou outro, que você vai matar alguém, que você vai bater em alguém, que você vai brigar com alguém. Não. Você vai fazer caminhadas, você vai fazer movimentos. Porque hoje, graças a Deus, no Rio de Janeiro, foi criada a Decrate, que é uma delegacia especializada para os casos de intolerância religiosa. E eu acho que cada profissional, ele é competente e especialista naquilo que ele se propõe. A criação da delegacia foi importante porque precisávamos, em muitos casos, discernir o que era realmente um caso de intolerância. o que era uma briga de família ou de vizinhos, o que era simplesmente uma inveja, o que era uma briga dentro da própria religião. E por isso havia um denúncio que era tráfico ou habilícia que pertencia a uma religião diferente e não queria essas pessoas ali. mas nós, como religiosos, não temos a competência para saber de verdade o que está acontecendo. Realmente, teve que receber uma área técnica, uma polícia técnica que pudesse investigar, que pudesse apurar, principalmente, que pudesse prender para acabar. Depois, veio a nossa segunda preocupação, que era o que fazer com essas pessoas que denunciaram. Porque era óbvio que essas pessoas não poderiam continuar nos seus lugares, nos lugares aonde está. e aí foi criada uma nova lei. Inclusive, eu participei da visita ao governador junto com o criador da lei, o deputado Atila Luz, no qual nós fomos pedir ao governador que assinasse a lei, que já estava tramitando na Assembleia Legislativa, que tramitou, que foi ao governador que foi sancionado. O que se prevê? O acolhimento a essas pessoas. Porque quando acontece um problema, todos estão lá. Nós, os gentiosos, a imprensa, os curiosos, e isso dura no máximo sete dias. Depois, essas pessoas têm que ficar naquele lugar sozinhas. e aí vem a revaliação. E não é fácil. Então, hoje, quando nós sabemos que essas pessoas serão acolhidas, transferidas nesses lugares, isso aquece o nosso coração. Porque isso faz parte da nossa essência. Nós somos pessoas voltadas a fazer o bem. Nós somos religiosos. Nós estamos aqui para plantar o bem. Aí você vai dizer, ah, mas todas as religiões pensam em paz. Cada religião tem os seus métodos das suas vidas e seguem e seguem os seus rituais. Mas eu posso te garantir que todas têm uma única finalidade, o bem do próximo. E é nisso que nós pensamos. Então, eu não acho que o diálogo não seja importante. Eu não acho que esse trabalho que nós fazemos com as lives todas as quartas-feiras interreligiosas só tem crescido. A participação só tem aumentado. O número de perguntas só tem crescido. Hoje, a gente não consegue mais terminar as lives com uma hora. Ela passa sempre uma hora e vinte. Ela vai a uma hora e trinta. e essas lives ficam tanto no canal da Espo Religião no YouTube quanto na página da Espo Religião no Facebook. E aí, no final da semana, quando completar uma semana que nós iremos apresentar a outra live, nós fazíamos o levantamento para ver o número de pessoas alcançadas. Chegamos a dez mil pessoas. por semana. Isso nos deixou muito felizes. Porque quando você vai dar uma palestra, dificilmente você reúne dez mil pessoas numa sala. Então, nós ficamos felizes. Mas é óbvio que a gente não ia parar. Iriamos buscar outros veículos. como fomos. Partimos para o Instagram. O Instagram foi a nossa grande surpresa. Eu sou uma pessoa tão moderna e peço desculpa por isso. Eu não vinha trabalhando no Instagram com as outras pessoas. Não trabalhava ele ativamente. Trabalhava com o YouTube e trabalhava com o Facebook. Então, essa equipe que veio para nos ajudar para encontrar o nosso público, ela disse que iria me surpreender com o Instagram. hoje nós postamos vídeo na íntegra no Instagram no dia seguinte. Então, as lives acontecem às quartas. Nós postamos as quintas-feiras no Instagram. Tanto no meu Instagram, arroba Luziela Serra, quanto no Instagram da Espo Religião. Arroba Espo Religião. Para a nossa surpresa, quando postamos, no mesmo dia que postamos, nós chegamos a alcançar, reunindo as duas páginas, 20 mil pessoas. O mais 7 mil que nós temos entre Instagram e Facebook, nós estamos chegando a quase 30 mil pessoas por semana. Quando é que você irá fazer uma palestra, você irá reunir numa sala de 30 mil pessoas? Um projeto modesto, começamos modestamente, porque a Espo Religião, ela já existe há 10 anos. Também começou como um trabalho muito modesto. Tenho orgulho de dizer que começamos na quadra do Império Serrano, Madureira. As pessoas diziam que não iria acontecer a primeira, e quando aconteceu a primeira, não iria acontecer a segunda. Nós estamos aqui, na décima edição. além de ter a Espo, nós temos seminários, fóruns, peças teatrais, e esse ano teremos mais três surpresas em comemoração aos 10 anos da Espo. Mas aí, eu tive a honra de ser convidada participado do grupo criado pelo Cardeal do Rio de Janeiro na Oraní. Um grupo Diálogo e Paz, um grupo interreligioso. E quando nós começamos, no dia 2 de fevereiro, a pandemia, durante o dia 2 de fevereiro de 2020, a pandemia ainda não era esse desespero. Então, nós chegamos a nos programar, para se fazer, nossa primeira reunião foi presencial, chegamos a nos programar para fazer vários seminários. Queríamos usar também o auditório da Biblioteca Parque para isso. Mas, infelizmente, a pandemia veio de uma forma mais forte, o afastamento social foi imposto à sociedade e cabia muito mais a nós que representamos que representamos grupos e grandes grupos e que nos relacionamos com grandes grupos e temos seguidores. Então, a nossa responsabilidade de pedir a essas pessoas que ficassem em casa, que fizessem o seu afastamento social, era muito maior e foi o que fizemos. Nós sentimos que justamente por esse desespero de um vírus que ninguém conhecia, de verdade, ninguém sabia o que ia acontecer, nós sentimos a necessidade, sabíamos que as pessoas iriam correr para a sua religião, para a sua fé e ela estava fechada. Então, partiu a ideia das transmissões online das religiões. As portas de verdade, elas nunca se fecharam. Nem das igrejas, sinagogas, mesquitas, igrejas evangélicas, centros espíritas, centros de Umbanda, do Espiritismo, estiveram abertas, sim, não para sessões, mas para arrecadar alimentos, cestas básicas, fraldas, álcool em gel, máscaras e distribuir entre as pessoas que o desemprego já batia na porta e, com isso, a fome também. Muitos desses lugares, inclusive, abriram as suas portas para abrigar moradores de rua e eles foram trazidos para dentro para, pelo menos, pernoitar. Então, o trabalho não parou. As suas orações, suas rezas, tudo era feito de uma maneira online e deu certo. Tínhamos telefone, whatsapp, divulgados para aquelas pessoas que precisavam falar e a gente sabia disso. tínhamos uma preocupação principalmente com idosos. E aí, cada um buscou fazer uma relação na lista dessas pessoas e passaram a entrar em contato com elas. Estimulamos para que as pessoas, os vizinhos, pudessem fazer as contas desses idosos para que eles não tivessem que ir a e o trabalho só na etapa. Cada vez mais fazendo campanhas, pedindo doação. Nesse íntimo, o nosso cardeal Dom Ananí teve a ideia e a iniciativa de criar uma live, uma live interreligiosa. Eu tive o prazer de ser convidada para ser a mediadora dessa live. sinceramente, quando nós começamos, nós achamos que seria uma coisa momentânea, tanto que os temas eram todos voltados somente para assuntos da pandemia, para esclarecer assuntos da pandemia, para esclarecer o relacionamento do religioso com o seu tempo religioso, o seu espaço religioso, como ele poderia fazê-lo. E assim fizemos durante bastante tempo. Só que aí nós descobrimos que nós criamos um público que nós não esperávamos. Um público que tinha muita curiosidade em saber e conhecer um pouco da história de cada uma daquelas religiões. mas principalmente sobre o nosso convívio. Como era o nosso convívio? Como nos uníamos para poder fazer esse trabalho, fazer o técnico? Essa live hoje, ela completou a 49ª live. Estamos indo para um ano de um ano. A live hoje quase não suporta uma hora. Ela já passa direto. Hoje, por exemplo, vamos a uma hora e 30 minutos com a promessa de que voltaremos com esse tempo e que voltaremos pelo menos duas ou três vezes com esse tempo. E assim tem sido. O público mudou muito. Hoje temos um grande número de jovens. hoje temos pessoas que realmente nunca vimos. As perguntas são as mais diversas e nem sempre conseguimos responder. Mas nos esforçamos para isso. Quando não respondemos no ar, respondemos depois. O que isso tudo quer dizer e o que eu quero dizer para você? É que o enfrentamento muitas vezes, sim, se faz difícil, se faz necessário, apesar de difícil. Mas quero te dizer que o diálogo, que a inclusão da diversidade religiosa através do conhecimento, através da cultura, é muito importante. importante, porque, como isso, nós desconstruímos a intolerância. Talvez, se estivéssemos fazendo isso há mais tempos, há muito mais tempo, muitos casos de intolerância não teriam acontecido. mais, nós não choramos em leite derramada. Cada vez mais, nós estamos crescendo. Agora, dentro da Comissão Diálogo e Paz, Dona Arani criou a Comissão de Juristas. São juristas advogados de várias religiões, principalmente para ajudar aquelas religiões que não têm à sua disposição um advogado para resolver os seus problemas. Estamos aqui, estamos disponíveis. Hoje, em muitos momentos, a Expo Religião, o Instituto Expo Religião, o Diálogo e Paz, vem trabalhando lado a lado. Porque a finalidade, ela é a mesma. É você. É o seu bem-estar. É o seu encontro com a fé. É que você não perca a fé. Nada mais, nada maior desconstrói uma intolerância do que a fé. E basta que você lê a história. E eu não estou falando a você para você ler a Bíblia, o Toral, o Alcorão, ou os livros de Yorubá, não. Leia aquilo que lhe satisfaz. Aquela religião te completa, te faz feliz. Mas leia a história, lá de trás, lá dos primórdios, que você vai ver que nunca foi fácil. A intolerância, ela sempre existia. O que nos manteve de pé e nos trouxe até aqui, até hoje, a fé. Experimente ficar de pé, fincado com a sua fé, diante de um intolerante. Ele vai se desmontar, porque a sua fé está acima disso. e é isso que eu quero convidar você, a exercitar a sua fé, a ajudar o próximo, seja ele qual for, independente da religião, ajude-o, mantenha a sua fé. Costumo dizer que ou nos unimos saímos disso juntos ou não saímos. Só que eu sei que nós iremos sair, porque temos fé, porque acreditamos naquele que nos fortalece. Então, toda semana, eu vou estar aqui, eu e você, para uma conversa, uma conversa a dois, depois vai se tornar a três, a quatro, a dez, a mil. Quando tudo isso começou, eu tinha dois mil seguidores, hoje eu tenho trinta mil, pode parecer pouco, né? Para mim, é muito, até porque eu tenho trinta mil no meu Instagram, arroba Lucia Lacerda, eu tenho vinte e nove mil no arroba ESPO religião. Nós temos cinco mil e trezentos na página da ESPO religião no Facebook. Nós temos na minha página no Facebook quatro mil e oitocentos, na página da ESPO religião, você tem seis mil e oitocentos. No canal do YouTube da ESPO religião, você tem escrito vinte e oito mil e novecentos e você tem seis milhões de visualizações. Então, eu acho que a gente já está conversando entre muitos já faz algum tempo. mas eu sempre fui meia tímida, apesar de ser jornalista, sempre gostei de trabalhar atrás das câmeras, sempre gostei de escrever e de produzir, mas senti que é o momento de vir aqui, para a frente das câmeras, para falar com você, para estar aberto a você, escutar você, suas sugestões, sugestões sobre a live, sugestões sobre a ESPO e nos unimos. Porque mais do que a união, nada. É a nossa união e a nossa fé que vai nos manter de pé. Hoje, o Instituto ESPO religião, o Diálogo e o Paz, tem vinte e oito segmentos religiosos distintos. Por quê? Porque existem religiões que se subdividem dentro delas. Então, formamos vinte e oito. Muita coisa, né? Também acho. Todos nós acreditamos naquele que nos fortalece. E a nossa fé é inabalada. Portanto, não adianta dizer que o diálogo e a fé não vai combater a intolerância, porque vai sim. E já está combatendo de muitas formas. E eu agradeço a você que você, a partir de hoje, vai me ver aqui muito mais vezes. De outras vezes, com um texto menor. Mas dessa vez, que era para que eu pudesse me apresentar um texto um pouco mais novo. Muito obrigado ao grupo de trabalho do Instituto Expo Religional, que é simplesmente fantástico. Muito obrigado ao grupo Diálogo e Paz, que passa de fantástico. Ao grupo de juristas do Grupo Diálogo e Paz, ao Cardeal do Rio de Janeiro, Dão Oranita e Pesta, e a todos vocês que nos mantêm. Vocês são a nossa fortaleza. Vocês são a nossa estrutura. Nada que diga o contrário vai nos afetar. Por quê? Porque a fé nos move e a união nos leva à frente. Muito obrigado. Quero estar com você na próxima semana. Eu e você. Mas prometo que a conversa vai ser mais boa. Porque agora vocês já me conhecem. Muito obrigada.